Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Ghost of Tsushima! E eu vou deixar o meu cavalinho aqui já preparado pra eu ir conversar com a minha amiguinha. Como se perder nossos lares não fosse o bastante, temos que ver os mongóis neles também. Vi muitas casas saqueadas, incendiadas. Eles tomaram uma casa daqui esses dias, o dono dela não sai de lá de perto. Ele fica implorando por ajuda. Vou tentar achar ele. E esse é um jogo que te ensina a ser sociável. Conversar com as pessoas te traz benefícios, assim como na vida real. Conversar com as pessoas sempre te traz benefícios. Talvez a pessoa não tenha inteligência pra usufruir do benefício de uma conversa. Mas sendo inteligente, conversa sempre te traz benefícios. No caso aqui eu converso com as pessoas e as pessoas me falam de fatos e de localidades. E aí eu posso explorar novas coisas, eu posso ganhar mais pontos, posso ganhar novos trajes, posso ganhar, sei lá, chapéu, pontos de habilidade, recursos, etc. Nossa, muito rápido esses bichos. Eu acho que eu tenho que matar esses bichos. Porque para realizar algumas, não missões, mas upgrades. Para conseguir alguns upgrades, eu preciso de couro, se eu não me engano. Um pássaro amarelo. Dizem que conhece todos os segredos da ilha. Aonde será que vai? Dizem que conhece todos os segredos da ilha. Dizem que conhece todos os segredos da ilha. A que eu O 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 Água Serena Sob as sombras verdosas Levantando-os Eu ganhei uma bandana muito louca aqui, hein? E pior, que eu acho que eu não fiz direito essa reflexão. Vocês viram ali que o jogo me dava opções de frases. Eu acho que eu deveria ter escolhido frases que fizessem, assim, um sentido maior. Ou não, sei lá. Eu acho que também pode ser que eles já tenham colocado frases aí meio que ali. Não importa qual a ordem que você escolher qualquer coisa, vai parecer uma coisa, sei lá, uma frase de sabedoria, né? Então eu tenho aí as águas verdejantes que nos levantam. Então, pro cara que fumou uma maconha, isso quer dizer alguma coisa. Eu não sei se eu fiz direito esse desafio, não. Na próxima vez que eu encontrar uma área de reflexão, eu vou ler com mais cuidado as frases pra ver se dá pra montar uma frase que faça mais sentido. Vamos ver se isso vai fazer mais sentido aí. Era um lago aí, lago Tissuhara, sei lá. Eu acho muito difícil, eu não sei se vocês passam por isso, porque você tem, sei lá, nomes italianos, por exemplo, que são icônicos, marcantes, tipo Balotelli. Agora eu te pego, agora eu te pego, filho. Ah, peguei, garoto. Agora eu posso pegar um corinho aqui do veado. Vem cá, deixa eu ver. Ué? Não dá. Ah, não dá. Nossa, matei à toa, que sacanagem. Eu acho que eu vou ter que aprender a habilidade pra tirar o couro do animal. Não sei, vamos descobrir. Voltando a falar dos nomes, então, tipo, sei lá, o jogador da Itália, Balotelli. Não tem como você esquecer esse nome. Os nomes japoneses parecem que pegaram, sei lá, umas sílabas. Tipo assim, pega o Ra, que é o com H e A, e o Ra com R e A pra ficar A. Pega, sei lá, o Su, o Ti. E são essas sílabas e façam todos os nomes com essas sílabas. Parece que é mais ou menos isso. Permita que eu mantenha a sua katana leve e afiada. Equilibrada, afiada, imortal. Obrigado. Sua lâmina vai nos proteger. E não tem ninguém aqui pra eu bater um papinho? Só pra terminar essa história, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu acho os nomes japoneses, assim, muito parecidos. Eu acho meio difícil de você lembrar. Os nomes não são muito marcantes, na minha opinião. É uma questão cultural, né? Pros japoneses, claro, deve ser, os nomes devem ser muito icônicos, marcantes, tá? É uma, a gente vive numa cultura e a gente não percebe como a cultura influencia a gente. Como é difícil a gente entender outras culturas. Por exemplo, o homem caucasiano, é normal ele falar, ah, achei outro aqui. Peraí, quer pra eu ler aqui? Deixa eu ver. Esse eu já fui, tá? Eu já fui. Cami seria um espírito, assim, uma entidade enviada por um deus, isso que seria o Cami. Então, voltando a falar, isso é uma coisa, é que hoje é complicado você falar, porque se você falar a verdade, falar o que a ciência aprova, algum retardado acha que é discriminação, por exemplo. Então é muito complicado falar. Mas, por exemplo, o homem caucasiano, ele normalmente fala, por exemplo, que oriental é tudo igual. Ah, vê japonês, japonês é tudo igual. Falam isso, inclusive, até para negros, que é difícil distinguir os negros. Ah, mas isso é racismo. Mas o mesmo vale pro negro. O negro, ele também, o cara que é da África, que ele viveu só entre os negros, quando ele vê o pessoal branco, o pessoal caucasiano, pra ele, todo mundo é igual. Ele não percebe muito a diferença. A morada do clã Adachi, a senhora Massako, deve estar aqui. Senhora Massako, é o Jin Sakai. Ele voltou. Cadê a senhora Massako? Olha onde ela está. Quem é daqueles? Não são mongóis, nem bandidos. Preciso descobrir o que aconteceu aqui. Vestígio de luta. Alguém forçou a entrada. O que houve aqui? Uma nagnata, usada pelas mulheres do clã Adachi. Elas lutaram pra defender a família. Estavam tentando fugir. Passaram as crianças pela janela. Se alguém sobreviveu, deve ter fugido a cavalo. Melhor olhar os estábulos. Nada por aqui. Estábulos vazios. Alguém levou os cavalos. Sangue seco. Pegadas de cavalo. Alguém fugiu. Deixaram o rastro. Pegadas. A pessoa estava sendo seguida. Arqueiros caçavam a pessoa. A pessoa foi esperta. Sabia como confundir a mira deles. Um cavalo morto. Esse cavalo pertencia ao clã Adachi. Morto há dias. Senhora Masako, sou eu. Jin Sakai. Ouvi que os samurais morreram em Komoda. Meu marido. Lord Adachi morreu com honra. Defendendo nosso lar. Nosso lar. Por que veio aqui? O kã dos mongóis capturou o Lorde Shimura. Se o seu clã se unir a mim, podemos salvar meu tio. E vingar seus homens. O clã Adachi está morto. Massacrado pelo próprio povo. Traidores. Por que matar aqueles que juraram protegê-los? Pretendo descobrir. Vou com você. Não. Não troque os seus problemas pelos meus. A família dos samurais é problema meu. Sei bem como é ser o último de um clã. Não posso ser responsável pela sua morte. Você não será. Venha comigo. Enfrentei homens no seu lar. Eles queriam terminar o que começaram. Na noite em que meu marido e filhos partiram para enfrentar os mongóis. Os assassinos vieram. Minha irmã pegou as crianças e fugiu. Fiquei com as minhas noras para enfrentar os invasores. Estávamos em desvantagem. Fui a única que restou. Foi assim que acabou para mim incomodar. Para mim. Não havia acabado. Enterrei elas aqui. Com o resto da família. Tentei salvar elas, mas os assassinos as pegaram na estrada. Mataram todas. Minha irmã. Meus netos. Até a pequena Natsu. Ela tinha recém-nascido. Só pude enterrá-la ao lado da mãe. Isso nunca devia ter acontecido. Minha irmã deveria ter sido enterrada com o marido. No norte. Mas pelo menos está com a família. Venha. Vamos ao templo dourado. Sinto muito por ser sofrido sozinha. Não estou sozinha. Os assassinos estão vivos. Vão pagar pelo que fizeram. Sinto vergonha a cada passo que eles dão. Você não pode se culpar. Mas é meu dever puni-los por isso. Você tem que entrar sem mim. Ache um monge chamado Sogen e conte o destino do clã Hadachi. O que está tramando, Sra. Masako? Ajude uma viúva em luto. Depois de falar com o Sogen, ache a armeira. Ela está consertando uma coisa para mim. Quero que fique com ela. Parei isso. Obrigado. Espero você do outro lado do templo. Lord Sakai, é uma honra. Você que está no comando? Me considero um criado, senhor. Por favor, me chame de Junshin. Fiz o templo virar um abrigo para o nosso povo. Vou avisar a todos. Se eles não conseguirem vir, tem campos por Ariake. Eu abasteço eles com toda a comida que sobra. Bom saber. Procuro um dos seus monges. Um homem chamado Sogen. Acho que ele está varrendo o terraço do templo. Obrigado, Junshin. Siga com seu bom trabalho. Seu arco precisa de conserto, senhor? Me certificarei que seu arco esteja em boas condições. Sejarão que faça, eu agradeço. A honra é minha. Só traga os materiais que pedi e eu faço o resto. Você não tem os materiais. Me desculpe. Que sua mira seja boa. Há um homem, senhor, balançando sua espada, cortando o ar nas praias de Tzuzo. Um sobrevivente? Ou um bandido? Não sei, mas acho que ele estava chorando. Se afaste-se. Os mongóis só derrotaram nossos samurais por... Lord Sakai. Bom te ver. Gondiru, não é? Você serveu o Lorde Nagal. Ele era um bom homem. Foi uma perda para todos. Fico honrado por ter se lembrado de um simples servo. Muitos de nós devemos a vida a você. A luta por nosso lar só está começando. É por isso que queremos ajudar, senhor. O povo doou o que podia e... Por favor, aceite esses presentes. Obrigado, Gondiru. E a todos que contribuíram. Vamos continuar doando o que der, seja onde for, quando soubermos das suas vitórias. Que os caminhos protejam você. Que os caminhos protejam você. Você é o Sougan? Sou eu. Eu sou o Sakai. Um samurai. Vivo. Tenho uma mensagem da senhora Masako. O clã Hadachi foi atacado. Só ela sobreviveu. Os mongóis. Traidores. Nosso próprio povo. Que terrível. Alguém suspeito passou pelo templo? Um grupo de homens armados? Não que eu tenha visto, mas... Minhas tarefas me ocupam demais. Diga à senhora Masako que ela pode se refugiar aqui. Agradeço pela atenção. Disponha. Mas que homem atarefado. Passa uma galera armada aí, por exemplo. O cara, não, eu não vi. Eu tava aqui trabalhando. Não deu pra ver essa galera armada passando aí, não. Preciso falar agora com armeira. Olha que legal. Temos um templo aqui. Existem vários templos no Japão. Eu gosto muito de jogos assim. Jogos que passam uma cultura. Onde você possa aprender cultura de outros povos. No caso aqui do Japão, da Mongólia. É sempre interessante e é saudável também. Se você vai visitar um outro povo. É legal você conhecer um pouco da cultura desse povo. Senão você pode... Eita, olha quem tá aqui. Vim direto pra cá. Evitei as estradas. Como você disse, Lord Sakai. Que bom que chegou a salvo. Como está o seu menino? É mais corajoso que o pai. Ninguém acreditou quando disse que um samurai nos mandou pra cá. Cuide de si mesmo. E dele também. O povo aqui não tem muito. Mas vamos fazer o possível pra ajudar. Deus olha. Eu disse. Sempre mais que você. Já ouviu uma das histórias do Rio Zen? Permita que eu reforce sua armadura, senhor. A senhora Masako me mandou. Disse que você estava consertando algo pra mim. A armadura é uma das melhores que já pude trabalhar. Vou pegar. Serviu direitinho, senhor. A qualidade é incomparável. Faça bom uso. Mas se não tiver gostado de algo, posso fazer alterações. Só preciso dos materiais certos. Obrigado. Eu tenho a proteção que precisa? Ah, preciso demais pra fazer essas melhorias. Sou grato a você. Pegou a armadura. Serviu bem. Era do meu filho mais velho, Shigesato. É uma honra. Falei com o monge. O que o Sogen disse? Ele ofereceu abrigo no templo. Pra quem matou minha família saber onde me achar. Temos que ir. Acha que o Sogen está por trás do massacre? Ele visitou minha casa logo antes dos assassinos. O desgraçado era um informante. Isso não prova a culpa dele. Não. Mas me fez suspeitar. Sogen chegou de Kamiyagata no começo do outono. Quando soubemos que os mongóis queriam invadir... A conspiração pra destruir meu plan tinha precisão. Planejamento. E uma guerra pra cobertar a traição. Cadê aquele monge? Lá está o Sogen, saindo com pressa. Vamos seguir o lobo até a toca. Por favor, estamos conforme. Podemos descer aqui. Você me mandou pra assustar um monge. Sabia que ia entrar em pânico. Cometer um erro. Agora está nos levando pros amigos dele. Fique perto. Não podem nos ver. Eu estava desconfiado desse careca. O careca é sempre traidor, né? E eu acabei de inventar a carecofobia. Então eu tenho que ir de boazinha aqui perseguindo esse cara. Imagino que ele... Ah, sabia que ele ia olhar pra trás em algum momento. Então tem que ficar escondido aí pra perseguir ele. E continuando o que eu estava falando, então você conhecer a cultura de outros povos, além de ser interessante e bom pra você, porque você sempre aprende e evolui, é saudável também. Porque você pode ir, sei lá, num outro país e pode fazer um gesto que você está xingando a mãe de alguém e você não está nem sabendo. Então isso é importante, sempre conhecer aí a cultura dos outros povos, pelo menos um pouco antes de visitá-los. Vocês viram que aí... Eita nóis! Que eu recebi alguns presentes. Primeiro eu recebi lá um presente do cara, depois a moça me deu essa armadura, que é uma armadura meio brasileira, que é verde, azul e branco. Eu estou com a faixa amarela, a bandana amarela. Eu estou meio brasileiro aqui. É o samurai brasileiro. Ai, caramba. E tem alguém alguns presentes. Por exemplo, entre os mongóis, se alguém vai te dar um presente, você não pode receber aquele presente com a mão esquerda. Você tem que receber o presente com a mão direita. Parece, eu já ouvi falar que isso acontece no sul também, no Rio Grande do Sul. Se alguém vai te dar, por exemplo, te passar o chimarrão numa roda, você não pode pegar o chimarrão com a mão esquerda. Você não quer dizer que você não gosta daquele cara. Se alguém for do Rio Grande do Sul, confirme aí no campo de comentários se isso é verdade ou não. Mas eu já ouvi isso. Agora na mongóis, isso é fato. Se alguém te entrega um presente, você tem que pegar com a mão direita. Não pode pegar com a mão esquerda. Se você está vendo uma pessoa, por exemplo, mais velha, atravessando a rua ou andando na calçada, e você quer atravessar essa calçada, você não pode passar pela frente da pessoa. Tem que esperar o idoso passar e passar por trás. Isso eu acho muito legal, porque eles têm um respeito muito grande pelas pessoas mais velhas. Porque a pessoa mais velha é uma pessoa que teve mais tempo para ter mais experiência. Se essa pessoa é uma pessoa inteligente, ela vai ter muita coisa para te contar, para te ensinar. Então nós temos que respeitar essas pessoas. Nos países desenvolvidos, existe a cultura do aprendizado. Aqui no Brasil, a gente não vê muito isso. Eu já vi isso várias vezes. Eu estudei com pessoas, por exemplo, colegas que eu tive 20 anos atrás, lá no colégio, quando eu era adolescente. 20 anos depois, eu encontrei essa pessoa. A pessoa não mudou nada. Ela é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Parece que ela não aprendeu nada, não evoluiu nada. Em países melhores, isso não acontece. As pessoas evoluem com o tempo. Mas Sator está viva. E tem um samurai com ela. Hum, deve ser o que matou nossos homens na propriedade. Todos. Agora sabem que eu fiz parte disso. Vocês têm que achar eles. Fale mais baixo. Eu vou entrar. Não volte até que eles estejam mortos. Aqueles homens mataram minha família. Deixe o monge. O resto morrem. Mostrem sua força. Pelo clã Adachi. Pelo clã Adachi. Te desesparta. Te desesparta. Te desesparta a malandragem. Ainda tomei uma bicuda na costela. Calma filho. Já estou caído já. Morri praticamente. Pô, o povo não tem dó de um pobre samurai. Vamos tentar de novo. Então, por exemplo. Quando eu era criança. Se eu apontasse o dedo para alguém na rua, minha mãe dava um tapa na minha mão. Mas dava o tapa. Não era um tapa. Dava o tapa. E falava. Não se aponta o dedo para os outros. Só que as pessoas não tem muito mais educação no Brasil. A gente vê que muita coisa. Quando meu pai dirigia. Eu era moleque. Você dirigia na estrada. Quando o caminhoneiro estava na sua frente. Ele via você atrás. Ele dava seta para a direita. Indicando que o caminho estava livre para você passar. Quando tinha a polícia na estrada. Os caras que estavam vindo no outro sentido. Davam farol alto. Avisando. Tem polícia na estrada. Para você diminuir a velocidade. E não tomar multa. Então existia uma educação e cordialidade muito grande no Brasil. Eu sou da época ainda que pegou educação moral e cívica. Nas escolas. Então você lia lá um livro que falava. Você tem que respeitar o semáforo. Você tem que passar na faixa de pedestre. Não atravessa fora da faixa. Você tem que respeitar os mais velhos. Respeitar seu pai e sua mãe. Hoje. Dar uma aula como essa. É opressão. Então não ser oprimido no Brasil. É ser um babaca mal educado. E quando você vai para outros países. Não é assim. No Japão as pessoas são educadas. Por mais que a pessoa parece muito louca. Você vai em Tóquio, por exemplo. Está as pessoas lá com o cabelo colorido. Cheio de coisa e tal. Parece muito louca. Mas ele tem respeito, por exemplo, pelos mais velhos. Pelas outras pessoas. E aqui no Brasil não. O Brasil perdeu muito em termos de cultura e respeito. Não tem como fugir, Sogen. Você destruiu o clã Atat. Foi só o mensageiro. De quem? Saber não acabará com o sofrimento. Você não sabe o que é sofrer. Massacou. Enterrei minha família. Um por um. Levou dias. Mas você e eu vou entregar aos lobos. Precisamos dele vivo para contar a quem serve. Nosso mundo mudou. Visionários devem enfrentá-lo. E quem atrapalhar deve ser removido. Eram só crianças. Massacou. Ele. Ele não pretendia falar. Precisamos de informações. Deve haver algo que possamos usar. Vasculhe lá fora. Eu cuido das coisas por aqui. Me procure quando acabar. Armas sobrando. Eles esperavam reforços. Estão sem comida. Devem estar aqui há um tempo. Nomes. E um símbolo. Massacou deve conhecer eles. Encontrou algo? Uma lista de nomes. E o símbolo de um clã. Notei o mesmo símbolo naqueles homens. Nunca vi ele antes. Um clã rival. Tentando assumir o controle. Vamos detê-los. Eu vou. Não faça isso sozinha. Quando meu tio ficar sabendo. Não vai parar até que eles paguem pelo que houve. Me ajude. E acabaremos com todos que a feriram. Juntos. Quando precisar de ajuda para resgatar seu tio, estarei lá. Obrigado, senhora Massacou. Enquanto isso, tenho trabalho a fazer. Esse é o meu novo. E recrutei aí a senhora Massacou. A segunda que eu recruto. Agora eu tenho aí um ótimo arqueiro. E eu tenho uma ótima espadachim. Eu estou vislumbrando um caminho aí para eu salvar o meu tio. Legal. Muito bom o jogo. Está valendo muito a pena. Eu tenho pontos também agora para usar. Caramba. Eu posso gastar aqui em samurai, imposturas ou fantasmas. Nossa. Vou ter que ganhar muito ponto nesse jogo. Para eu desbloquear tudo isso aí. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like. Deixa seu comentário que eu leio todos. Inscreva-se no canal aqui, Consoles e Jogos Brasil. Inscrito eu sei que você está. Mas ativa o sininho aí para você ficar por dentro das novidades. Deixa o sininho ativado. E se você gosta do trabalho do canal, quer que o trabalho continue, compartilha esse vídeo. Apresenta aqui a CJBR para os seus amigos, para que eu possa trazer cada vez mais vídeos para vocês. Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau.